Olá galerinha que assiste o canal Lucinha Casa e Cozinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e neste vídeo nós vamos mostrar uma viagem que nós fizemos de carro da cidade de Santo Antônio de Pá do estado do Rio de Janeiro onde moramos até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo, terra do rei Roberto Carlos galera nós iniciamos essa viagem aqui no centro da nossa cidade de Santo Antônio de Pá do e terminaremos esse vídeo lá em Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo e nós mostraremos aí para vocês os principais trechos aí da nossa viagem galera acompanhe esse vídeo com a gente, se você gostar deixe seu joinha, vídeo e se inscreva no nosso canal vem junto com a gente nessa viagem pessoal essa viagem pessoal tem a duração de 3 horas de carro ou uma parada para fazer um lanchinho para tomar uma água pessoal, indo bem devagar a distância da nossa cidade até Cachoeiro de Itapemirim é de aproximadamente 180 quilômetros e aí por aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto